Carta de Esperança, uma mensagem para os corações cansados. Sei que os dias têm sido difíceis e a tempestade parece não dar trégua, mas quero que saiba que você não está só. Mesmo quando as lágrimas caem e o desânimo bate à porta, há uma força maior que nos sustenta. Aqui está minha mensagem de fé e esperança para você. Quando a noite é mais escura, é porque o amanhecer está prestes a chegar. As maiores batalhas são travadas nos momentos de maior fraqueza. Você é mais forte do que imagina e Deus está ao seu lado, segurando sua mão. Lembre-se das águias. Elas enfrentam as tempestades de frente, usando os ventos contrários para elevá-las ainda mais alto. Assim como elas, você pode transformar suas adversidades em oportunidades para voar mais alto, para alcançar alturas que jamais imaginou. Acredite na sua resiliência. Você já superou tantas provações e esta não será diferente. A fé é a âncora que nos mantém firmes quando tudo parece desabar. Confie que, mesmo quando não vemos, há um propósito maior sendo tecido nos bastidores. Ore. Fale com Deus como quem conversa com um amigo. Ele ouve cada palavra, enxuga cada lágrima e conhece os desejos mais profundos do seu coração. Ele é o Deus que transforma lamentos em cânticos de vitória. E lembre-se, você é amado. Por Ele, por aqueles que estão ao seu redor e por si. Sua jornada é única e cada passo dado é uma vitória. Não desista. Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades e recomeços. Mantenha a esperança acesa. Ela é a luz que ilumina os caminhos mais escuros. E saiba que, mesmo quando não vemos, há anjos invisíveis cuidando de nós, soprando coragem e amor em nossos corações. Você é uma pessoa muito forte. E no final desta batalha, haverá um sorriso, um abraço apertado e a certeza de que você venceu. Acredite nisso, pois a fé move montanhas e transforma vidas. Com amor e esperança, seu amigo que torce por você.